Proibiram Aí por mais cruel, perseguição Eu continuo a te adorar Ninguém pode parar meu coração Que é teu, que é tudo teu Proibiram que eu te amasse Proibiram que eu te visse Proibiram que eu saísse Perguntar se alguém curtiu Proibam muito, mas tem quem é menos Deixem com as mãos unidos Nosso amor perguntará E daí, daí Daí por mais cruel, perseguição Eu continuo a te adorar Ninguém pode parar meu coração Que é teu, que é teu Proibiram que eu te amasse Proibiram que eu te visse Proibiram que eu saísse Perguntar se alguém curtiu Proibam muito, mas Preguem avisos Fechem portas Conheu visos Nosso amor perguntará E daí, e daí? Mas por mais cruel, perseguição Eu continuo a te adorar Ninguém pode parar meu coração Que é teu, que é teu, que é teu, que é teu Obrigado Então eu vou te adorar Tchau Obrigado.